Olá, bem-vindos! Este é o programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e essa é uma produção do canal da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Você que gosta dos nossos temas, você se inscreve no canal, alerta o sininho e recebe as produções da nossa Casa Espírita. Nesse nosso bate-papo virtual estão comigo também Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bem, meninas? Tudo bem! E nossa convidada de hoje, nosso tema, para tratar desse tema tão empolgante e delicado, que é o câncer na visão espírita, nós convidamos a doutora Fabiola Zanetti de Lima, que é presidente da Associação Médico-Espírita do Distrito Federal. Tudo bem, doutora Fabiola? Bem-vinda! Tudo bem! Tudo bem! Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês aqui nesse Papo Espírita com um assunto tão relevante. Muito obrigada pela oportunidade. Essa é a segunda vez que você consegue vir ao nosso programa, né? Sim! Nós temos um programa gravado sobre auto-amor. Quem se interessar pelo tema vai lá na nossa playlist, lá no canal da Comunhão no YouTube. Mas sobre o câncer, né? Nós vamos aqui tratar da visão espírita e espiritual do câncer. O câncer é um tema muito delicado, porque ele envolve praticamente todo mundo. Todo mundo tem alguém na família, já passou pelo câncer. E essa doença, ela já foi sinônimo, assim, de morte eminente, né? Um diagnóstico de câncer é sempre algo muito complicado, às vezes devastador, né? E quando não leva ao óbito, todo mundo envolvido, isso gera muito sofrimento, né? Mas só que a gente sabe, algumas pessoas desenvolvem câncer, outras não. Algumas pessoas respondem de forma diferente a um mesmo tratamento, né? Então a gente quer lhe perguntar, em primeiro lugar, como que a visão da doutrina espírita compreende o surgimento do câncer? Bom, é importante, primeiro, antes de nós aprofundarmos dentro dessa visão espírita, é sabermos que, quando nós falamos de câncer, nós estamos falando de um conjunto de mais de 100 doenças que tem como característica comum a proliferação celular de forma desordenada, levando, então, a alterações dos tecidos e dos órgãos e nas suas funções. Importante lembrar também que hoje sabe-se que é uma doença multifatorial, como tantas outras. Então, a gente vai estar envolvido uma natureza genética, que muitas vezes é em torno de 20% dessa condição, e 80% de outros fatores, chamados fatores como fatores ambientais, causas relacionadas também à questão de uma alimentação inadequada, e muitas vezes hábitos de vida também, que podem desencadear esse processo de descontrole dessas células, como o hábito do tabagismo, o alcoolismo, e uma série de outros fatores. E, evidentemente, nós não podemos deixar de lembrar da dimensão psicoemocional e espiritual de qualquer adoecimento, porque na doutrina espírita nós percebemos que o quê? Nós somos seres imortais. Então, nós somos seres materiais, somos seres espirituais, melhor dizendo, vivendo uma experiência material. E a doutrina espírita, então, ela nos mostra que o adoecimento é muito mais profundo, é muito além do nosso corpo físico, e que pode estar ligado às causas mais profundas da nossa mente, mas que, acima de tudo, qualquer adoecimento, seja o câncer ou não, ele tem um caráter educativo, um caráter de aprendizado, um caráter que faz com que nós possamos readquirir o nosso equilíbrio dinâmico em todos os níveis da nossa multidimensionalidade, para que nós possamos adquirir a nossa saúde, vamos dizer assim, mais integral, nossa saúde perfeita, como uma condição necessária para a nossa evolução espiritual. Então, dentro da doutrina espírita, temos essa visão bem ampla das suas causas em relação a esse processo de adoecimento. Antes de eu passar a palavra para a Miriam e para a Thelma, eu gostaria de citar um livro que você mesma nos orientou a ler, acho que a Miriam também leu, não sei se Thelma teve oportunidade. É um livro editado pela Associação Médico-Espírita de Minas Gerais, que se chama Saúde, Trilha da Transformação. E ele é específico sobre câncer, é uma série de artigos escritos por diversos médicos espíritas, contando, narrando experiências, narrando sobre o aspecto psicológico, não só médico, mas também sobre o aspecto psicológico, é muito bom o livro. E lá eu resgatei a seguinte informação, todo indivíduo tem em seu corpo elevado número de células que são potencialmente cancerígenas, mas que nosso sistema imunológico se encarrega de vigiar e eliminar, zelando para uma perfeita harmonia orgânica, que foi exatamente isso que você acabou de falar. Então, nesse sentido, por que algumas pessoas desenvolvem o câncer e outras não? É uma pergunta bastante interessante, porque, como nós estamos falando, para que haja a eclosão do processo do câncer, é necessário que haja a conjunção de dois fatores muito claros, os fatores predisponentes e os fatores desencadeantes. Então, nós temos a questão da condição genética, de uma predisposição, e nós temos, então, esses fatores, como nós citamos já alguns deles, que podem, então, conjugar com essa predisposição genética e fazer com que aquela expressão daqueles genes, que são os causadores do start, do início do processo da oncogênese, como a gente chama, da carcionogênese, ele comece a se desenvolver. Então, é necessário que haja essa conjunção desses fatores. E por que isso é importante? Por quê? Porque nós podemos estar com essa predisposição, mas nós não termos a expressão genômica desse câncer, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelos nossos autocuidados. Então, tem uma imagem que eu gosto muito de um colega da AMI, Mato Grosso do Sul, doutor D.S. Yanuli, que ele fala que o nosso corpo é como se fosse o celular, e os app, os aplicativos, são a nossa carga genômica, a nossa carga gênica. E esses aplicativos, quando você compra o celular, está lá, todos eles lá. E você escolhe aquele que você quer acionar ou não. Eu, por exemplo, que entendo muito tecnologia, quando eu chego com um celular novo cheio de aplicativos, tem uns que eu não chego nem perto. Se eu pudesse até deixar esse lente sempre, eu colocaria, porque eu não sei escolher aquilo ali. Então, é da mesma forma a nossa condição orgânica. Nós temos predisposições, mas nós podemos acioná-lo ou não, dependendo dos nossos comportamentos. Isso vai desde nossos comportamentos na relação com o nosso autocuidado, como nós falamos, nossas questões relacionadas à nossa visão de mundo, as nossas questões morais, as nossas questões mais profundas, até as escolhas daquilo que nós comemos, daquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Então, é muito interessante perceber que existe sempre isso. E uma questão também muito interessante é que se já mostrou que o processo da carcinogênese, muitas vezes, é necessário de cerca de 300 a 400 mutações do genoma, do núcleo daquela célula, para que ela possa começar a perder a orientação e sair um pouco daquele comando central que é a nossa mente. Então, mostrando que é necessário que haja um insistente e persistente comportamento ou condição para que possa, então, fazer a lesão celular e, a partir daí, essa célula sair do controle da nossa mente ou do nosso arcabouço perespiritual. Não sei se Miriam quer falar, mas eu só comentando aqui. É interessante essa visão da doutora Fabiola, que ela está trazendo para nós, porque muitas pessoas que têm casos de câncer na família já acham que é um destino. Se você teve câncer na família, os outros membros vão ter. Ela acabou de dizer que não necessariamente. Miriam, uma palavra. É interessante que, às vezes, a gente esquece dessa nossa dimensão espiritual, porque é ela que vai ditar, de fato, as coisas, o nosso espírito, através do pensamento. Porque André Luiz, não me lembro agora qual foi a obra, ele nos disse que as nossas células são animalículos, são pequenos seres que estão sobre o comando energético dos nossos pensamentos ou da nossa mente. Então, como a doutora Fabiola falou, para que haja um processo carcinogênico, é necessário persistente ação. Persistir naquela ideia, persistir naquela atitude, muitas vezes. E, às vezes, quem, infelizmente, às vezes é acometido por essa doença, acha que é um castigo, que não merecia, mas não tomou ciência. Eu acho que a doutrina espírita, ela é muito importante nesse sentido, que nós tomemos ciência dos seres que realmente somos, que vai muito além do que é essa nossa capa orgânica. Porque quando a gente tem ciência de que os nossos pensamentos é que governam, meu estado de saúde, o meu estado de doença, é governado pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. Então, eu sou responsável, embora eu acredito também que os meus pensamentos, agregados aos fatores externos ambientais, por exemplo, agrega essa predisposição do processo sendo iniciado. Mas eu acho que, acima de tudo, nós comandamos tudo. Nós devemos conversar com o nosso corpo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu só queria complementar, que eu acho que é interessante, fazendo um link com a doutrina espírita, a lei do amor, a lei da ação e reação. É o nosso compromisso aqui, quando nós aprendemos a lei também da reencarnação. Então, isso são componentes para agregar e ajudar nesse processo. Seja lá, geralmente, quando a gente reencarna, e principalmente que nós estamos num planeta de provas e expiações, que a gente aqui não veio para passear, Então, nós temos que entender que todo esse processo que vivenciamos quanto espírito encarnado, estamos sujeitos a passar por todo tipo de sabor que tenhamos que vivenciar com o compromisso reencarnatório que nós temos. E Thelma, só fazendo um link com Thelma, bem rapidamente, às vezes, ter o câncer é um processo dentro do nosso plano reencarnatório, que não é uma questão de pensamento, mas eu já trouxe aquele compromisso, não é? Era só isso. Então, indo já para essa questão de quando você já está naquele processo do câncer, qual é a importância do paciente acolher esse sofrimento, essas dores advindas da doença, como os familiares e a equipe médica podem auxiliar? Eu vejo, né, com todos esses comentários, o quanto que essa doutrina nossa é consoladora e o quanto que ela nos esclarece em relação à autorresponsabilidade do nosso autocuidado na condição da gente perceber que somos nós, no final das contas, responsáveis realmente pela nossa própria saúde. Então, e só para complementar, é interessante nós pensarmos que as células chamadas cancerosas não seriam células rebeldes, mas sim uma célula desorientada, como se ela tivesse perdido a conexão com o nosso corpo perespiritual, que é o molde, que é o modelo organizador biológico, segundo o doutor Nani Guimarães, ou o nosso corpo perespiritual, que é o nosso molde, é como se ela tivesse perdido esse contato, a partir daí ela se torna desorientada, ela perde um comando central, que é aquilo que a Miriam falou, que está escrito em André Luiz, Evolução dos Dois Mundos, quando ele fala que nossas células são esses animóculos infinitesimais, que são domesticados, ou seja, é necessário realmente que tenha um comando mental para que se mantenha tudo no seu equilíbrio dinâmico. A partir do momento em que a doença se instala, então como a gente vai proceder? Eu gosto muito de pensar, e é importante que saibamos isso, que o avanço da medicina já trouxe e traz muitos procedimentos e tratamentos que têm já um caráter até curativo, vamos dizer assim, ou de controle da doença, e que é muito interessante nós percebermos que as pessoas que já são acometidas, da mesma forma que houve um processo para que se estabelecesse, também há um processo de potencialidades intrínsecas do ser para que ele possa fazer, vamos dizer assim, uma interrupção dessas etapas ou desse processo, e muitas vezes ajudando o próprio tratamento a que ele vai ser submetido. É natural, é natural, e isso é bem estudado do ponto de vista da questão do nosso mundo psíquico e emocional, como pela doutora Kluber-Ross, por exemplo, que estudou bastante esse tema, que quando, diante de um diagnóstico desse, nós passemos por fases, que são aquelas fases clássicas, de qualquer sofrimento maior do ser humano, que é primeiro da negação, depois a gente pode ter raiva, depois a gente pode ter uma barganha em relação àquilo que está acontecendo conosco, depois a gente pode ter uma depressão e, finalmente, uma aceitação, que é um processo final de entendimento, de que aquilo tem um sentido, tem um propósito e que esse propósito e esse sentido já é a cura, é a própria cura para o nosso espírito imortal, que não necessariamente vai ser só a cura física, mas nós estamos falando de causas mais profundas, que muitas vezes a pessoa que passa por esse processo, ela percebe em si mudanças de pensamentos, mudanças de hábitos, resgate de valores, de afetos, de coisas que talvez se não fosse a doença, provavelmente ela nem pensaria sobre isso. Em relação aos familiares, o que a gente sabe é que todos nós, por esse nosso compromisso reencarnatório, não é por acaso que nós estamos naquele núcleo familiar e com aquela família. Então, todos nós, envolvidos, estamos compromissados com aquela tarefa, com aquela jornada, juntos. Daí, mais do que nunca, é importante que esses familiares também façam suas reflexões, que procurem também estar sempre atentos, do lado, apoiando, e a gente aqui tem uma grande oportunidade, porque através das nossas orações, da nossa ligação com o mais alto, todos nós buscarmos o equilíbrio para superarmos uma fase que muitas vezes é sofrida, mas de uma forma mais serena e tranquila. E, evidentemente, que toda a equipe de saúde que está envolvida com esse adoecimento, tem que ser absolutamente uma equipe de saúde muito afinizada, muito humanizada, muito acolhedora e, acima de tudo, muito educadora para poder mostrar que, para que nós possamos passar por um processo de adoecimento como o câncer, é necessário de a gente reavaliar os nossos valores morais, ter termos uma opção por valores mais adequados, elevados, e, acima de tudo, de um comportamento na direção do bem, porque são formas da gente estar podendo ajudar o nosso sistema imunológico, fortalecendo o nosso sistema imunológico, estar atento para que possa, então, haver uma resposta melhor e mais adequada naquele momento àquilo que nós precisamos. Miriam, Thelma, quer comentar? Eu vou pegar só um ganchinho do bem, de sentir, fazer o bem, estar interessado no bem, e aí pensei aqui, estar mesmo vivenciando o bem, estar mesmo procurando o bem, porque, às vezes, no nosso processo de tentar resolver, a gente pode confundir em ter um comportamento de quem faz o bem, ter o comportamento de quem procura o bem, quando o bem está muito distante do seu interior, né? Então, como a doutora Fabiola falou, estamos falando de coisas profundas. Então, quando falamos de buscar o bem, é buscar internamente, ainda que esse bem possa estar desassociado da cura orgânica, mas, principalmente, estar associado à cura espiritual, né? Sem dúvida. Nelma? Não, é só com a doutora Fabiola falando em relação ao profissional de saúde, toda equipe, né? De profissionais de saúde, eu acho que eles têm um diferencial muito grande, porque eles têm que ter uma postura, né? Daquela questão científica, mas também envolver o paciente, o familiar, para que possa vencer essa etapa, que, muitas vezes, muitos desses familiares ou até o próprio paciente estão totalmente desacreditados de Deus. E eu acho que esse acolhimento que o profissional, a equipe, vem trazer à família, ao paciente, é muito importante, é um diferencial muito grande, porque a gente traz assim o amor, humanizar essa relação, ser empático em todo esse envolvimento. E aí, com certeza, Deus vai estar atuando, né? Jesus, que é o médico dos médicos, está influenciando em todo esse processo, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Essa conexão é fundamental. E, em geral, as pessoas que escolhem trabalhar dentro desse setor é porque já tem esse compromisso, né? e são pessoas que, quando você conversa com colegas, que geralmente são equipes multiprofissionais, multidisciplinar, eles têm histórias belíssimas, belíssimas, né? Que vai também emocionando, que vai contactando eles nessa questão empática, nessa questão de entender que existe um propósito maior, Um significado maior para todo esse processo que, claro, não vamos negar, é muitas vezes bastante doloroso, né? Mas a ligação com o divino, com a nossa própria espiritualidade, ela pode fazer com que nós possamos ativar, né, essas nossas potencialidades curativas que estão, como a Miriam falou, bem mais profunda, né? Como Jesus, quando passava pela terra, né? Ele trouxe tantos exemplos de cura em que as pessoas fizeram a ação, né? Como aquela mulher que estava há tantos anos com aquela hemorragia, e que só o fato dela fazer a ação, de tocar o manto do Cristo, que ele fala, né? Quem tirou de mim, né? Que ele percebeu essa passagem, dessa energia dele, e ela falou, eu só em tocar esse manto eu vou ser salva, eu vou ser curada. Então, mostrando que é necessário uma ação bidirecional, né? É nós, né? Com o nosso, com todo o nosso arcabouço, né? Corpo, mente e espírito, mas, acima de tudo, a nossa confiança de que tem mãos invisíveis que estão nos cuidando e que jamais vamos nos abandonar, mesmo com todas as dificuldades pelas quais poderemos passar num processo como esse educativo, né? E se a doença já é difícil nos adultos, quando acomete crianças, a coisa fica mais complicada. daí eu mesma tenho uma irmã que faleceu, que desencarnou de câncer aos 11 anos e eu tinha, acho que, 15 anos. E acompanhei todo o processo dela, foi uma doença que hoje parece que tem cura, né? Mas na época de 1980, 81, não tinha cura. Mas eu consegui perceber na minha juventude a forma como ela aceitou completamente a doença, embora ninguém conversasse sobre aquilo, mas ela, em momento algum, eu vi ela reclamando da doença. E foi uma doença que fez ela sofrer muito, a família, ela desencarnou em um ano. Mas como que a gente pode ajudar tanto uma criança como uma família que tem a criança com câncer dentro de si? É, é absolutamente delicado, necessário, né? Se pensar e refletir, você mesmo aí, né, Ana, falando sobre essa sua experiência, é importante nós sabermos que Deus, nosso Pai, é acima de tudo misericórdia, né, misericórdia e bondade. Então, jamais vai acontecer algo que não esteja na sua programação reencarnatória. E nós percebemos que, assim, o câncer, quanto mais em idade precoce, mais ele tem a ver com possibilidade de resgate, né, de outras encarnações, e foi aquele período necessário para aquele espírito fazer esse processo de autodepuramento para que ele pudesse depois retornar numa condição espiritual muito superior à que ele chegou e que passou. E, evidentemente, que para isso os familiares todos também estão da mesma forma envolvidos nesse processo, porque também serve de aprendizado para essa mesma família. Você mesmo acabou de falar que a sua irmã era algo que, apesar de não se conversar, ela tinha total aceitação, resignação, entendimento profundo, até inconsciente do que estava se passando. E é muito bonito quando a gente percebe com várias histórias como essa, e uma vez eu li de um oncologista que ele dizia sobre isso, que tem crianças que passam por aquele processo de uma forma absolutamente acerenadas, né, e que ensinam demais. Então, ele contava nesse depoimento que tinha um pacientinho dele, cerca de oito anos, que era algo, assim, extraordinário, porque ele aceitava todo o tratamento que é um doutramento doloroso, ele ficava bem tranquilo, e um dia ele, que era uma pessoa um pouco mais agnóstica, ele falou, eu vou conversar com essa criança para saber exatamente o que se passa, né, e ele, então, desses momentos luminosos que eu chamo, desses diálogos profundos, né, ele percebeu que a criança estava absolutamente entendendo que aquilo ali seria um processo muito rápido para ela, e que ela voltaria para a casa do papai de céu, e ele perguntava, né, mas como vai fazer, né, e seus pais, né, e a saudade, aí ele falou que ele ouviu dessa criança a melhor definição que ele pôde encontrar para a palavra saudade, que saudade é o amor que fica. então, mostrando isso, né, que é, nesse trato, nesse dia a dia, é uma riqueza de possibilidades, de aprendizado, que talvez nós levássemos encarnações e encarnações para que a gente pudesse alcançar na nossa mais, na nossa mais profunda, né, interioridade, então, eu acho que as famílias que passam por isso, é, primeiro, também ter a gratidão por estar com aquele citerzinho ali, ter tido a oportunidade de trazê-lo para que ele pudesse também fazer o seu processo evolutivo, então, estão todos envolvidos, e quando a gente vê as obras espíritas, nós vamos ver tantas histórias maravilhosas, né, de verdadeiros compromissos, mas que são compromissos que são cumpridos com amor, né, e que o amor, como bem disse o evangelho, cobre a multidão dos nossos pecados, então, eu acho que é, fé, confiança e certeza de que há um propósito por trás de tudo isso que está se passando junto com aquela criança, né. Thelma, Miriam? Estou aqui, imagina, na minha família também tem muitos casos também, de tios e de tias, e é, é, encarar, né, porque uma coisa é a gente compreender racionalmente, né, o problema que o outro pode estar vivenciando, o outro é quando isso acontece na nossa casa, muito próximo, né, e o quanto a gente deve fazer o esforço para manter a fé acesa, porque quando nos chega, né, esses desafios, a gente, às vezes, se não está, se não está muito, muito focado, a gente se perde também na dor, no desespero, na descrença, então manter a fé acesa e jamais duvidar de que em qualquer circunstância a espiritualidade está conosco, nos dá uma força enorme, porque cada um, cada paciente, cada família vai vivenciar de uma forma, mas a fé é um eixo que vai mantê-los em equilíbrio, né, a não ser que já seja, como a doutora Fabiola contou, nós, que até me emocionei o caso do garotinho, a não ser que esteja tão equilibrado, tão certo, que ele aqui no final dava equilíbrio para os demais, imagino, né, para a família, mas que a gente nunca esqueça, né, de manter a nossa fé acesa. É verdade, inclusive, a Fabiola colocando, essa criança dava até equilíbrio até para o médico, né, ele dava equilíbrio, olha só o trabalho que ele conseguiu através do pouquinho de tempo que ele teve com o processo reencarnatório, porque sabemos quando nós reencarnamos tem todo o nosso, o nosso histórico, nossa, o que vamos ter ou não, se vamos, dependendo do que nós vamos agir, vamos passar, então, essa criança, com pouquinho de tempo, ele aceitou e conseguiu passar, não só para a família, mas até para os profissionais de saúde, que existe alguma coisa a mais em relação a tudo isso. Então, é tão bonito o toque de Deus no coração das pessoas e a oportunidade e a oportunidade que todos nós vamos passando e eu coloco assim até que esse processo de doença, de tratamento, dos médicos estarem atuando no nosso, né, planeta mesmo, até para ajudar mais para frente outras pessoas que alguns anos não tinham cura em algum tipo de câncer e hoje já tem. Então, assim, nada é perdido nesse mundo maravilhoso que Deus nos traz e nós vamos descobrindo a verdade, vamos tirando esses véus da ignorância e vendo através de todo esse processo de amor como essa energia maravilhosa a qual estamos mergulhados, né? Esse episódio, doutora Fabíola, não sei se é um que está narrado, acho que no primeiro capítulo desse livro, mas esse livro tem histórias tocantes verdadeiras, né, de pessoas que superaram o câncer e não necessariamente se curaram, né, elas se curaram espiritualmente, que a gente percebe aquela cura espiritual, mas elas vieram a óbito, então essa visão é muito importante porque às vezes a gente fala que a cura é espiritual, mas para quem não tem a visão espiritual, é a cura somente é a cura física e a doença, se ela não cura, ela mata, né? Então, essa é um grande diferencial que faz a gente refletir muito, né? E eu queria avançar numa outra questão, que é o caso do câncer terminal. Muita gente acha que deve, que é natural, né, da família querer prorrogar ao máximo a vida daquele ser amado e é um dilema também para a equipe médica, muitas vezes, quando você está diante de um caso terminal, o que fazer? Hoje em dia existem os cuidados paliativos, o meu pai foi um que passou pelos cuidados paliativos, a gente acompanhou o desencarne dele, mas eu queria que você esclarecesse o que é, qual é a nossa visão a respeito disso? na questão, né, da, que a gente chama, né, da terminalidade, e como você citou, os cuidados paliativos, que é uma equipe, né, multidisciplinar, para poder dar todo o suporte, né, para que amenize, né, ao sofrimento dessa pessoa, nós, na nossa visão, nós pensamos sempre, e aprendemos isso da doutrina espírita, que toda vida, ela é importante, todo o processo, desde aquela concepção, nesse contínuo, até na idade adulta, depois a velhice, depois a própria doença que pode levar ao desencarne, todo esse processo, ele obedece a um planejamento maior, superior. Então, o que nós colocamos aqui, é que é preciso que entender que o que nós precisamos dar para esse nosso, nosso familiar, o nosso afeto, que esteja passando por um processo já muito avançado de um câncer, nós temos que dar a nossa presença, né, muito mais que a presença física, mas a presença que é aquela que faz-se através de um aperto de mão, de palavras consoladoras, né, de um afago, de uma oração, e deixar que esse processo, ele se faça de forma natural. A equipe médica, a equipe de saúde, ela vai saber atuar para poder minimizar o sofrimento e permitir que esse processo se dê de uma forma natural para que possa esse espírito ou essa pessoa, ela poder fazer a sua passagem de uma forma tranquila, de uma forma serena, porque ela está sendo já acolhida pelos benfeitores espirituais, que são os nossos queridos anjos, guardiões, como nós chamamos, que estão acompanhando todo o nosso processo encarnatório. Então, é muito claro, dentro da visão médica espírita, de que não devemos abreviar de forma nenhuma, né, esse processo, devemos respeitar esse processo de uma forma natural e nem obstinar em tratamentos, em formas terapêuticas que possam trazer o mais dor e sofrimento a essa pessoa. então, é necessário um profundo e franco diálogo entre a equipe e os familiares, né, porque quando se dá isso de uma forma muito serena, fica muito mais tranquilo para todos, né, para essa pessoa que tem que passar, fazer esse processo dela, assim como para os familiares, porque o mais importante é poder estar ali na presença, no acolhimento, e a gente vê que muitas vezes os conflitos surgem exatamente por uma série de condições que as pessoas às vezes não deram devido atendimento ou devido atenção àquele ser, e naquele processo ali final, às vezes vem o sentimento de culpa, e sentimentos muitas vezes alterados e difíceis que talvez façam parte daquilo ali, mas que para entender que para que ocorra de uma forma serena e natural é necessário que haja muito diálogo entre todos os familiares, a equipe médica, entendimento que essa pessoa precisa muito mais de acolhimento, de serenidade, de oração, e eu aqui conto de uma história que eu passei esse ano, de uma tia muito querida, muito querida, mas já estava já com seus 90 anos, passando por um processo não de câncer, mas um processo de doenças crônicas, graves, ao longo de vários anos, diabetes, hipertensão, etc., e ela era uma pessoa muito bondosa, mas ela estava sofrendo muito nesse processo final, e a minha prima que a acompanhava falava assim, o que eu peço todos os dias é para que ela faça serenamente, para que haja serenidade nesse processo, então todos nós nos juntamos em orações, e com toda a gratidão a Deus, o processo, no final, foi de uma forma muito serena e tranquila, então eu acredito que é isso, é deixar o processo acontecer, confiar em Deus, e acima de tudo entender que tudo tem a sua significado, tem o seu propósito, e que nós não devemos intervir em algo que está muito acima de nós, que são os designios maiores de Deus. Meninas, com vocês, essa certeza que devemos ter, porque se a gente tem a fé frágil, se olharmos as histórias que já vivenciamos, ou que os amigos nos trazem, essa que a doutora Fabíola está trazendo, não há como a gente duvidar, ainda que estejamos com a fé fraquinha, de que a ajuda nunca nos falta, que a gente deve estar sempre atento a essa ajuda, e a postura, achei tão interessante a postura, não de que pedisse a espiritualidade amiga, a cura, que a tia passasse mais tempo encarnada, mas numa amorosidade de que tudo acontecesse de forma serena, às vezes o nosso apego atrapalha, mais do que ajuda, então, de vez da gente estar mentalizando, desejando serenidade, nós estamos trazendo um clima vibracional de desassossego, de desespero, e é muito interessante isso que a doutora Fabíola falou, achei lindo essa postura de amorosidade, a gente também precisa desenvolver conosco e com os nossos, não é? Exatamente, é o nosso processo de entrega ao nosso pai criador, é o respeito que cada familiar e cada profissional de saúde tem com o próximo, a gente ter essa interação uns com os outros, por isso que nós estamos aqui para trabalhar, para pôr a prova e vivenciar todos esses processos que nós estamos assim, se deparando, seja qual situação for, qual doença, seja câncer ou outro tipo de doença, vamos estar, vamos nos preparar para isso, porque isso faz parte do nosso ciclo evolutivo mesmo. Então, doutora Fabíola, nós já estamos aqui terminando o nosso programa, infelizmente, é um assunto que com certeza tem muita gente com muitas dúvidas, gostaria de contar seu caso, de fazer perguntas, mas o nosso tempo aqui está acabando, então eu queria pedir para que você deixasse uma mensagem a quem está vivenciando em si ou na família um caso de câncer. Eu gostaria até de lembrar um trechinho de uma música da Trembala, da Ana Pilela e do Lan Santana que fala que a vida entra em bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir, para que a gente primeiro tenha essa visão da nossa permanência, da nossa temporalidade aqui na Terra e que saibamos que não estamos sós, em todos os processos nós estamos sempre amparados pelo mais alto. e eu gostaria de finalizar a minha participação com um poema belíssimo que eu recebi do Departamento de Assistência Espiritual aqui da Comunhão Espírita ao longo dessa semana que eu acho que fecha bem o nosso bate-papo de hoje em relação a essa questão do câncer. E o poema se chama O Consolo Vem do Alto. Se a dor trinca tua alma para um pouco para orar, reconquista tua calma, Jesus vem te consolar. Ele é por todos os tempos nosso guia e mentor, conhece todos os sentimentos, cicatriza nossa dor. Caso sinta vontade, pode livremente chorar, Jesus é o mestre de bondade e jamais vai te julgar. No mar da vida há ondas preocupantes, mas Jesus é doce timoneiro, responsável pelos tripulantes do barco grande e do minúsculo veleiro. Há tempo para chorar, mas é preciso se reerguer, é proibido se desesperar a dor e a oportunidade de aprender. Olha o universo, tua morada, tanta beleza, tanto encanto, numa observação bem aguçada, encontrarás motivos para enxugar teu pranto. Sorria, pois amanhã é outro dia, convives com a chegada e a partida e há espaço para alegria no vai e vem que simboliza a vida. E quando tudo parece desolador, erga o olhar ao céu de possibilidades, encontrarás um pai de tanto amor que tudo rege com extrema bondade. deixa então que a tua alma cante as rimas perfeitas e sonoras. É o convite para que te levantes o momento certo é o agora. Gratidão. Fique em paz. que lindo! Extrema sensibilidade, acolhimento, bondade. Acho que quem passa por um movimento do câncer, a dúvida deve bater tão fundo, aquela certeza de que, meu Deus, vou sobreviver, quanto tempo eu tenho. Tudo começa a ficar muito urgente e a família também naquele processo de vamos tentar todos os tratamentos, todas as possibilidades. A gente sabe que por trás de tudo isso tem muito ensinamento e é o que a gente convida as pessoas aqui a fazer, a olhar com amor, com carinho para dentro de si e para as lições, além das questões médicas, as lições que calam muito fundo em todo esse processo. E o livro que a gente citou aqui, que foi orientado aqui pela doutora Fabiola, é esse aqui, saúde, trilha de transformação. São casos tocantes, todos relacionados ao câncer, que deixam grandes lições mesmo para quem não está passando por essa doença. E muita esperança, Ana. E muita esperança também. Exato, lembrou bem, essa palavra é fundamental durante todo esse processo. Então, Thelma, obrigada, Miriam, obrigada. Doutora Fabiola, mais uma vez, muita gratidão pela sua presença aqui no nosso programa. Sempre bem-vinda. Eu que agradeço muito essa oportunidade, viu? Muito obrigada e parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui no Papo Espírita. Muito obrigada. Obrigada. E a você que nos assistiu, te convidamos a ir lá no canal da Comunhão Espírita no YouTube, a se inscrever no canal, deixe um comentário também, o seu like, e a gente vai ficar muito feliz em também poder compartilhar esse programa com outras pessoas. Você está livre para espalhar essa mensagem também para quem você acha que vai gostar. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.